Guaxinim chegou na primavera E fez uma casinha no meu jardim Guaxinim pulou pela janela O meu amor me perguntou O que é isso, Serafim? Pega a bolachinha, Guaxinim Mostra a patinha, Guaxinim Ouvi esse samba, Guaxinim E depois sumi do meu jardim Guaxinim subiu na macieira Ele queria ver o sol se pôr Guaxinim ficou a tarde inteira Ouvindo a banda passar Cantando coisas de amor Pega a bolachinha, Guaxinim Mostra a patinha, Guaxinim Ouvi esse samba, Guaxinim E depois sumi do meu jardim Guaxinim, Guaxinim partiu em fevereiro Disse que precisava hibernar Guaxinim foi pro Rio de Janeiro Me dizendo, Serafim Serafim, eu vou voltar Pega a bolachinha, Guaxinim Pega a bolachinha, Guaxinim Mostra a patinha, Guaxinim Ouvi esse samba, Guaxinim E depois sumi do meu jardim Guaxinim E depois sumi do meu jardim